Hoje nós sabemos que pelo menos 80% das pessoas que morrem no Brasil têm algum tipo de doença crônica degenerativa, mesmo as que morrem, por exemplo, por infarto. Porque o infarto é uma doença crônica degenerativa. Por exemplo, diabetes, as complicações finais da diabetes estão nesse processo. E a gente vê que realmente as pessoas têm cada vez mais ficado doente. Nós moramos hoje num planeta que está contaminado e nos adoecendo. Então o que a gente tem feito é cada vez mais buscar formas naturais, formas possíveis que as pessoas possam fazer para conseguir melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida quando não é possível a cura. Eu sempre digo que você pode ajudar muito mesmo aquele que não tem condições de se curar. Porque você pode ajudá-los melhorando a qualidade de vida e aumentando aquela quantidade de vida que eles ainda têm. Então às vezes as pessoas se sentem muito decepcionadas com o que a saúde pode fazer por elas. E eu estou acostumada a receber no consultório pacientes que dizem assim eu vim aqui porque não tem mais nada para fazer por mim. E eu costumo dizer, bom, quando me dizem isso eu já penso no mínimo em cinco coisas. Porque dá para fazer um monte. Ou seja, a gente pode oferecer várias técnicas que hoje existem, técnicas através de energia. A gente tem a parte alimentar. Podemos fazer uma dieta alcalinizante e outras coisas mais, mas o que eu gostaria realmente dizer dos últimos dois anos cada vez mais a gente está trabalhando com essa ideia, a dieta alcalinizante. Hoje a gente já tem um número grande de alimentos testados que são capazes de alcalinizar e temos que lembrar da nossa alga, aquela clorela que é tão conhecida. Mas claro, uma clorela de qualidade, tem que ter bastante cuidado com as tecnologias de produção de tudo. Eu sempre digo que se você vai no supermercado, você vai comprar, por exemplo, papel higiênico, que é tão simples, né? Você tem muitos tipos, todos são papel higiênico, mas é claro que aquele melhor tem uma tecnologia melhor de produção. Isso vale para os nossos nutracêuticos, isso vale para os produtos naturais também. Você tem o orgânico e o que não é orgânico, não é verdade? Então tudo é uma questão de escolha e hoje a gente tem essa escolha. Oi pessoal, tudo bem? Se você quer assistir na íntegra essa e a mais de 20 outras entrevistas que eu fiz pessoalmente no 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, é só você se inscrever aí para poder usufruir desses conhecimentos com o potencial de transformar a sua vida e oferecer subsídios para que você possa viver com saúde plena, se prevenindo das doenças e despertando o seu poder de autocura natural. Aguardo você no 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais. Até lá, um grande abraço. Abertura 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 Obrigado.